Sou morador de Osasco, cidade da Grande São Paulo, cidade de São Paulo, país, Brasil. Eu estou fazendo um manifesto para a preservação das margens do ITT. Eu tomei essa iniciativa por estar observando as margens do rio e nessa observação eu consegui reparar alguns animais. Eu não tenho formação acadêmica na área de biologia, não tenho doutorado nem nada. Eu sou um simples cidadão que busca conhecimento através de pesquisas independentes da minha parte, da leitura, do Google, da internet. Então eu agrego várias formas para estar absorvendo conhecimento, dentre as quais, essa revista aqui com essa matéria. Até a próxima. Vamos lá. Então, veja bem, essa revista ela enfatiza aí o desenvolvimento de forma sustentável, né? E seria, obviamente, que a informação que ela passa aqui é que nós, seres humanos, realmente dependemos do meio ambiente equilibrado, né? Porque aí vai estar evitando vários problemas de ordem patológica aí no aspecto mental, né? De estresse no dia a dia aí devido à pressão aí urbana, né? Até no aspecto de competitividade, de agressividade, violência. Então, tudo está associado na questão ambiental, tem um fator significativo aí com essas questões patológicas. Não vou dizer que é a única, a absoluta, né? Mas ela tem um fator determinante também. Não totalmente determinante, mas ela tem um fator que contribui aí para estar agravando problemas de ordem social aí. Que a gente enfrenta, que a espécie humana enfrenta no dia a dia, né? Em alguns locais com mais, outros com menos, mas enfrenta. Então, a questão aqui está mostrando para a população que a gente tem que estar associando o nosso desenvolvimento com a causa ambiental. Por quê? Porque só vai trazer respaldo positivo para nós, né? Percebe-se que com a despolição desse rio, esse rio é o rio Tieté, né? Primeiro eu tenho que especificar o nome do rio, onde ele nasce, onde ele deságua. Se eu não me engano, ele nasce na Serra da Cantareira, aqui no estado de São Paulo. Se eu não me engano, né? Eu tenho que, para confirmar, eu tenho que estar pesquisando, mas eu acho que é isso mesmo. Lá no sistema, no alto cantareira, sistema alto cantareira. Ele deságua no, ele faz conexão com o rio Paraná, ele deságua no rio Paraná. Então, é um rio que ele, um dos poucos que não deságua no mar, né? Entendeu? Mas veja bem, esse rio aqui, ele tem uma vegetação parcial em suas margens aí, que pega na parte da Ponte dos Remédios, que faz divisa com São Paulo, entre Osasco e São Paulo, né? O que que eu observo? Eu tenho 44 anos e alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, nós íamos muito na beira desse rio aqui para pegar a bola de capotão para jogar futebol, né? Hoje, já vai difícil encontrar, né? Antes tinha muito, então já demonstra um pouco de conscientização aí da população. Ainda falta muito. No caso, as instituições aí de ensino deveriam estar enfatizando aí essa questão ambiental já do primário, né? Já desde pequeno, né? Extrima as crianças e tal, as questões ecológicas aí em termos de cadeia alimentar e tal, né? Para eles estarem já crescendo e já respeitando. Para nós, adultos, né? A gente tem esse alicerce aqui, em tese. Então, em tese, nós temos o amparo da Constituição aqui. Então, a gente tem que estar reivindicando nossos direitos aí. Então, essa questão ambiental... Ela está aqui. Novamente. Aqui, ó. Então, veja bem. Eu tenho observado que estão começando a aparecer algumas espécimes, as margens do Tietê. Espécimes que antes quase não tinha, não existia aqui. Percebe-se alguns falcões de vez em quando, né? Esses aí, eles se alimentam de serpentes que compõem as margens aqui. E essas se alimentam de lagartos, que também compõem. Se alimentam de roedores de pequeno porte. Principalmente o rato urbano, né? O portador da leptospirose. Então, a gente existe um colaborador para nós seres humanos aqui. Um aliado de combate contra essas pragas aí urbanas, né? Que são vetores de doença. E também os lagartos de pequeno porte se alimentam de baratas e escorpiões, né? Alguns animais pessoentes aí, que aumentam o risco de acidente com a população. Só que nesse caso aqui diminui o risco. Porque os lagartos... Existindo os lagartos... Existindo os predadores, que são os lagartos, eles vão se alimentar desses escorpiões aí. E também tem a questão do rio. Devido à oxigenação da água, vão surgindo peixes de pequeno porte aí. Alguns peixes resistentes, cujos alevinos se alimentam... Alevinos são os filatos dos peixes. Se alimentam de lágrimas de mosquito. Dentre as quais os da dengue. Também pode estar acontecendo aí, também dando condições para o surgimento de anfíbios, né? Anfíbios são rãs e sapos. Essas rãs e esses sapos, no estágio de desenvolvimento pós-embronário, no caso o girino... Os girinos, os filatos dos sapos e rãs, se alimentam de larvas de mosquito também. Então, cria-se aqui uma cadeia, um antossistema urbano, auxiliando a nós, seres humanos aí, para o controle de endemias aí, né? De pragas urbanas aí. Então, existe um papel muito crucial aí, significativo aí, para nós, seres humanos, uma interação. É quase uma simbiose, né? No conceito de biologia, a gente falando assim. Então, é de suma importância que os futuros legisladores desse país, desse estado de São Paulo, Desta cidade, que é Osasco, Elas enxerguem a causa ambiental e o crescimento sustentável, Que é uma palavra muito utilizada agora no início do século XXI, Principalmente por vários líderes mundiais aí. Tem que ser posto em prática aí. A nossa espécie tem que crescer de forma sustentável, Interagindo com os animais que são nossos aliados aí, Em combate a pragas e tem o direito de estar tendo seu espaço aí, Para estar dando condições para as futuras gerações aí, os herdeiros deles, Estarem exercendo sua função. Na cadeia biológica aí, no planeta. Para finalizar, É através desse dispositivo que constitui as leis no meu país, As leis no qual me alicenço, para ganhar força expressiva e legitimar a minha causa, Não só a minha, como de toda a população do meu país, Até do planeta, porque a causa aqui é ambiental, Eu escolhi lutar, que é a preservação do meio ambiente, Para as presentes e futuras gerações. Eu sei que nós somos a minoria, Mas lutamos em prol da maioria. O ambientalista, ele é visto hoje como a minoria, Mas é uma minoria que luta a favor, em prol da maioria. Obrigado. Eu, eu, eu o que tenho a dar pra vocês, E até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, eu vou te rar, E aí, eu sei lá, E aí, eu vou te rar, E aí, eu vou te rar,